Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pajinha e estou de volta em HardCraft para dar continuidade a nossa aventura da nossa série de Hardcore no Minecraft. E galera, no vídeo passado fizemos algumas coisinhas que até que foi interessante, deu uma... avançada assim na série, digamos assim. A cada episódio a gente vai avançando aos pouquinhos. Eu sei que a Pajinha é lenta como uma lesva, não tem nada a ver com panda. Mas enfim, eu espero que vocês curtam a série. E galera, em breve vai ter uma nova série de Minecraft no canal, então fiquem atentos que logo, logo eu vou postar essa série e vai ser épicamente épico. Na verdade, vai ser lendário. Enfim, deixei aí no ar para vocês e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos começar. Estamos aqui na nossa Uber de residência e hoje, já para começar, deixa eu dar uma olhada aqui no céu, né? Ah, tá de boa ainda? Bom, quero mostrar para vocês algumas alterações. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado eu disse que a nossa base teria quatro saídas, que é para a gente poder sair, obviamente, para os lados, né? Com mais facilidade. A primeira saída seria essa para a nossa caverninha, para a gente poder formar um minerinho. E olha só, minha gente, aqui eu deixei a cana-de-açúcar aqui. Por quê? Porque muito raramente eu vou vir para cá. Não sei quando eu for mineirar aí para a nossa base, né? E o fato é que quando, como raramente eu vou vir para cá, os monstros, eles também não vão vir para cá. Eles só querem me perseguir e tirar a minha vida humilde, humilde vida, né? Então eu pensei, vou deixar as canas-de-açúcar por enquanto, por enquanto, até a gente fazer uma plantação sustentável dentro da nossa base. E depois a gente pega e coloca lá dentro da nossa base. Eu fiz aqui essa mini proteção, né? Mas, na verdade, ela não protege tão bem contra Creepers e esqueleto. Então, para a gente passar aqui, tem que ser ligeiro. E ali está os baús que eu deixei e depois eu vou tirar na boa, né? Beleza, deixa eu abrir aqui. Só tem a passagem de um lado. Aqui desse lado, eu também fiz uma passagem. Que vai ser o acesso à ponte que vai para aquele bioma, que no caso seria o bioma... Oh, deixa eu passar o bioma de Spock, tá? E também vai ter uma outra ponte ligando desse bioma para o spawn principal, que vai ter um caminho da nossa base para o spawn principal, né? Eu não gosto de botão, cara. Sério, botão é muito ruim. Também vai ter uma porta lá atrás. E antes de mostrar lá atrás, deixa eu colher tudo aqui, galera. Olha que legal. Se a gente clicar com o botão direito, colhe tudo, galera. Sensacional. Aqui não, aqui não, não, não. Mas se a gente clicar com o botão direito, ó, além de colher, ele já está plantado. Você não precisa quebrar, entendeu? Aqui não precisa quebrar. Aqui é sustentável o negócio aqui. Se for quebrar, aí você vai ter que replantar, né? Então isso aqui gera muita, muita semente. Isso aqui é muito bom. Depois eu queria achar um bioma de pântano. Por causa disso aqui, ó. Porque às vezes eu tenho que entrar na água e quebra, né? Vamos pegar aqui as nossas velocinhas. Ai, que delícia. Nossa, isso quebra muito rápido. Sério, é muito, muito rápido. Então olha só, a gente conseguiu mentir uma semente, trigo. O que vai ser muito bom, porque além da nossa alimentação muito, muito boa, a gente também vai poder alimentar os animais. Aqui vai ser a nossa plantação. Depois eu vou tirar aquela plantação ali, porque obviamente está feia. Aqui que vai ser a nossa plantação. Vai ser uma plantação de ondas, que eu já tinha visto. Geralmente elas têm moinho, né? Mas eu não vou fazer um moinho. Eu vou fazer uma torre de vigilância. E aí na frente dela vai ter a plantação. Vai ter plantação de tudo. Aqui está uma saída também, que é pra trás. Que no caso dá acesso àquela torre ali que já exploraram. E vai faltar só a saída desse lado, que eu vou fazer exatamente aqui onde está, né? Aqui vai ser onde vai ser os animais e tudo mais. E depois futuramente a gente vai aumentar a base. Bom, eu só queria mostrar isso mesmo. Eu já até enrolei bastante só pra mostrar isso. Eu só vou colher aquela maçã ali que chega a estar brilhando. Chega a estar suculenta. Está uma delícia. Enfim. Bom, vou mostrar pra vocês também o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Porque a gente precisa agilizar o processo aqui. Porque chega de construir. Tá na hora da gente começar a pensar na nossa vida, né? Na nossa sobrevivência na série. Eu não sei se está anoitecendo, porque eu estou começando a ouvir grilos. Enfim. Aqui embaixo, galera, eu deixei esse negócio aqui. Eu já vou até tirar. Pra gente ter mais ou menos uma ideia de onde vai ser as estantes de livro. Por enquanto, eu vou deixar elas aqui aonde eu estou colocando. Tá? Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá certo. Tem que ficar um corredor aqui e um corredor aqui. Porque por mais que esteja legal aqui desse lado, eu sinto que a gente poderia deixar num lugar melhor. E desse lado aqui, galera, a gente vai começar a fazer a área dos baús, né? Que vai ser não só a área dos baús, mas a nossa área de serviço também. Os meus recursos estão acabando. Mas não tem problema. A gente vai abrir aqui essa parte. Por quê? Porque eu já quero trazer pra cá algumas coisas. Mas eu não vou abrir exatamente tudo, porque a gente ainda não vai trazer os baús pra cá. Porque eu não tenho muito item. Então, eu não tenho problema com armazenamento de itens agora, né? Se bem que os meus baús estão lotando, né? Mas eu não sei, não sei. Qualquer coisa, eu pego os baús que estão lá na caverna e tudo bem. Esse cantinho aqui, eu acho que eu vou usar pra nossa... Deixa eu só tirar esse aqui. E aí, eu pego aqui, ó. Coloco aqui, beleza. Pra nossa área de serviço, onde a gente vai fazer as coisas, né? Então, vamos lá. Eu ainda também não decorei as paredes, porque, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem. O que a gente vai precisar, galera? A gente vai precisar de couro. Nossa, a gente vai precisar nove. Galera, esse couro não vai dar, não. A gente vai precisar de nove couros. Ah, eu peguei esse minério aqui pra gente poder testar esta fornalha aqui que multiplica minérios. Vocês deram várias dicas nos comentários. E vocês disseram que isso iria facilitar muito a nossa vida. Mas, enfim. Eu acho que a gente vai precisar de couro, galera. Porque eu acho que isso aqui não vai dar. Eu acho que, se eu não me engano, isso aqui só vai dar pra fazer seis estantes... Nem seis estantes de livros. Isso não vai dar nem pro cheiro, querido. Isso não vai dar nem pro cheiro. Tá, deixa eu ver se eu tenho um papel... Deixa eu já guardar essas coisas aqui. E, galera, deixa eu já colocar minha armadura. Digam aí nos comentários um presente bacana que vocês querem que eu dou para os participantes. Eu tava pensando em dar uma árvore de maçãs. Mas eu sei que a Cherry tem, eu não sei se o Jess tem. Eu também não sei se o Spock tem. Mas a Cherry eu sei que tem porque ela foi uma das primeiras a mexer com o mod. Eu acho que já dá pra gente dormir, hein? Vamos ver. Vamos ver. Se der pra gente dormir, eu já pego e... Não dá ainda. Mas, ó, já tá aparecendo estrelinhas. Vou ficar... Tá descendo. Enfim. E vamos fazer aqui papéis. Não tem problema da gente gastar cana de açúcar, tá, galera? Até porque... É... Ó, eu devo fazer seis livros. De seis livros, eu só faço duas estantes, galera. Duas. Sim, duas estantes, ó. Porque a gente vai pegar aqui... Deixa eu pegar madeira. Vou pegar dessa madeira aqui. Então, no caso, seria essa mesmo. Vou pegar aqui metade da metade. E vou processar. E aí o resto eu guardo. Eu junto muita madeira por causa das construções. Esse até que é bom. Vamos ver. Peraí. Vamos fazer assim, ó. Ok. Ó lá, só dá duas, tá vendo? Só vai dar duas. Enfim. Ai, meu Deus. A gente, além... Nossa, é muita coisa. A gente é sozinha, barra. É muita coisa. Mas não tem problema. É muito fácil de juntar. Eu vou dormir e aí a gente vai atrás desses recursos pra gente pelo menos fazer aqui a nossa área de encantamento, né? Nesse, galera. Chegamos então aqui do deserto. E por que que eu estou aqui no deserto? Além desses bichinhos aqui que eu quero, que eu acho muito beautiful, muito lindo e maravilhoso. Eu não vou pegar muito, vou pegar só alguns. Eu quero cacto. Porque vocês deram uma ideia nos comentários. Vocês falaram assim. Ah, Padia, você pode ter. Ai, que bonitinho esse coelho. Meu Deus do céu. Ele tem o chapéu. Ele tem o chapéu. Ele tem o chapéu. Enfim. Foco, Padia. Enfim. Vocês disseram que mesmo que eu faça uma base que me proteja dos monstros, existe um que sempre vai entrar. Que é a aranha, galera. Então, a gente tem que se proteger das aranhas. E pra isso, a gente precisa de cactos. Porque aí elas vão subir na parede, vão levar dano e talvez elas desistam. Mas eu também estou pensando em fazer uma outra coisa, que também foi sugestão de vocês. Que, além dos cactos, eu colocar um lago de dois. Nossa, eu quase gofei agora. Um lago de dois, galera. Em volta do muro. Assim, tarda os monstros pra eles não alcançarem tão rápido a nossa muralha. Tem um village ali, galera. Tem um village ali. Ai, eu vou pegar tudo. Eita, eu acho que eu estou gastando meu machado. É de pedra? É de pedra. Mas não deixa de ser um machado bom. Meu Deus, meu jogo está todo bugado. Olha só que delícia. E aí, village? O que você tem pra nós? Ó. Hum. Interessante. Aham. Aham. É, você até que está bom. Não vou dizer que não está. É. Ele está bom. Está bom. Mas, enfim. É, eu acho que só isso, galera. Aquela coisa ali, provavelmente alguém explorou. É por isso que eu nem dei as caras por lá. Queria ver se tinha uma... Olha, tem a base de alguém aqui. De que será? É a base da Malena. Eu sei porque ela tem a muralha e as cercas em cima. É a base da Malena, não é? Eu tenho certeza que é a base da Malena. Ai, ela pegou uma vila inteira. Que espertinha. É isso aí. Ó, coelhinho. Meu Deus. Com chapeuzinho. Que bonitinho. Meu Deus. Bom, galera. Eu vou atrás de vacas agora. Vacas para a gente poder pegar um couro e vamos voltar para casa. Eu também vou ter que pegar cana de açúcar, né? Bom, eu vou pegar essas coisas tudo e voltar para casa. Ah, galera. Antes de mais nada. Moço, eu quero muito aquilo. Sério. Ainda bem que eu até avistei. Porque avistei ali um cocoabim. Cocoabim. Ou cacau. Não sei como é que se chama isso. Ai, que delícia. Eu já vou aproveitar e vou pegar a madeira. Porque eu sei que só nasce nessa madeira aqui, né? Vamos pegar aqui. Uh, delícia. Vamos mais, mais. Eu quero bastante. Esse bioma aqui também tem negocinhos que envenenam, né? Pandinha. Presta atenção. Presta atenção. Para você não morrer. É, eu não vou pegar muito não. Porque a gente pode replantar. E aí vai assim, vai. Assim, vai. E assim, vai. Bom, galera. Eu vou pegar todos os recursos que eu preciso. E vou voltar para casa, né? Bom, eu não vou tentar matar as vaquinhas que estão lá perto. Porque se a gente matar as vaquinhas que estão lá perto da nossa base. Eu não vou ter vaquinhas para levar para lá, né? Eu não sei que eu busque muito longe. E não é muito recomendado numa série rara de core, né? Seguinte. Consegui aqui 24 couro. Consegui mais bife cru. Que a gente já vai colocar para cozinhar. Porque parece que a gente não come ele já tem um tempinho. Cara, em relação a bife. Em relação a bife. Isso aqui já está ruim, galera. Isso aqui já está ruim. Não, não vou comer isso agora não. Sabe por quê? Porque cura quatro coxinhas. Só tenho duas. Para que eu vou desperdiçar, não é mesmo? Para quê? Tá, eu vou guardar esse frango aqui. Porque ele já está meio meh, meh. Está vendo? As maçãzinhas ali estão de boa. Beleza, galera. Eu peguei aqui mais cana de açúcar. Para a gente fazer papel. Fiz mais alguns papéis também. Para economizar espaço. E beleza. Por enquanto é isso. Eu vou guardar por enquanto isso aqui. Porque a gente não vai fazer nesse vídeo. A gente vai fazer em outro vídeo. Essas coisas, beleza? Peguei aqui o abudo de cav... Peguei o abudo de cavalo da selva. Nice. Eu vou poder plantar ela. E replantar. E sim, galera. Sente firmeza. Vamos guardar as coisas que a gente não vai utilizar agora. Porque aí depois a gente deixa para o próximo. O bloco é aqui, galera. Bloco é aqui. Não sei para que eu estou com esse tanto de bloco. Beleza. Eu não sei se vai ser o suficiente. Ai, eu preciso de uma outra crafting table. E falar nisso. Tá. Ai, tá bom. Vou ter que tirar, galera. Vou ter que tirar. Mas não tem problema. Tá, vamos lá. Eu vou colocar o couro aqui. Nem precisava de estudo de couro. Para falar a verdade, a gente vai precisar mais de papel. Isso daqui dá quanto? Doze. Eu acho que dá quatro estantes. Ok. Quatro. Nossa, galera. Meu Deus. Tá. Vamos pegar mais papéis aqui. Não sei se vai ser o suficiente. A gente vai ficar sem cana de açúcar. Será? Peraí. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Seis. Seis. Eu acho que nem isso aqui dá. Peraí. Eu estou fazendo os cálculos meio estranhos. Deu seis. Seis. Dá seis estantes. Eu preciso de nove. Nove estantes de livro. Aí o que a gente faz? Para ficar bonitinho, a gente vem aqui do Teasel, né? Porque eu sou dessas. E a gente escolhe aqui uma melhor. Eu gosto muito dessa segunda aqui, que eu acho muito fofinha. Mas tem essa daqui também. Ó, essa daqui também é legal. Vai mais para ciência. Eu acho que eu vou pegar essa daqui, ó. Qualquer coisa, se a gente não gostar, a gente pega o Teasel, bate nele e até ficar de um jeito que a gente gosta, né? Mas enfim, vamos lá. A gente vai colocar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Meu Deus! Eu não sei fazer as contas, galera. Então eu não falo, vai faltar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas seis estantes de livro. A gente não tem isso. Bom, vai ficar assim, galera, por enquanto. Eu já fui lá na China, cheguei, voltei. Não tenho tempo para ficar gastando ainda atrás de recursos, que eu não consigo pegar, né? Mas beleza. Agora a gente vai ter que replantar esses negócios aqui. Eita. Eita, galera. Tem que organizar esses baús também, que estão tudo bagunçados. O que aconteceu com essas tochas? Multiplicou, foi? Eu, hein? Ah, tá. Antes de finalizar, a gente vai fazer essa fornalha aqui, ó. Tá vendo? A gente vai precisar de redstone. Eu acho que eu tenho essas coisas. Vou fazer os cálculos aqui, quanto que a gente vai precisar. A gente vai precisar de duas redstone... Nossa, duas redstone aqui. No caso, vão ser quatro redstone, porque a gente vai precisar de fazer dois pistões. Porque o pistão não só faz esse machine core, mas também faz aqui, ó. Então, a gente vai precisar de quatro redstone. Pedra lisa eu tenho e ferro tá de boa. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos fazer aqui os pistões. A gente precisa fazer dois pistões. Então, vamos pegar aqui. Aqui. Nice. Colocar mais madeira aqui, beleza. E fazemos, então, dois pistões. Agora a gente pega aqui. Aqui, beleza. Fazemos um desse. Agora a gente vem aqui, tá. E beleza. Será que dá pra fazer mais um? Vamos ver. Aqui vai precisar... Um... Quatro. Quatro redstone. Acho que dá pra fazer mais um, hein, galera. Dá pra fazer. A gente só precisa processar um pouquinho de madeira. Então, vamos lá. Vamos fazer... Pera, tá faltando... Ah, o pistão. Beleza. Então, a gente pega aqui e faz mais um. Agora a gente volta aqui e faz mais um pistão. E beleza. Fazemos mais uma. Mas temos duas. Por que duas? Porque eu acho melhor duas. Uma coisa que vocês disseram nos comentários também é que eu precisaria fazer um funil. Eu não sei o craft do funil, mas eu sei que não é barato. Um, dois, três, quatro, um baú. Ah, não é tão ruim, não. A gente pega aqui e processa a madeira. Beleza. Vamos fazer dois baús. Nice. Agora a gente pega aqui mais ferro. Ferro pra cá. Beleza. Tô ficando sem ferro. Mas... Zazá. A gente vai utilizar aqui o nosso recurso que vai ajudar a nossa vida. Tá. Agora a gente pega aqui o funil. E eu coloco aqui mais um. Beleza. E já fazemos dois. Vocês disseram que o Jazz e mais outras pessoas fizeram o mesmo procedimento, né? Agora pra finalizar, a gente só precisaria fazer duas fornalhas. Que foi o que vocês falaram, né? Que pelo... Se eu não me engano, o Jazz, o Spock e o sei lá, outros youtubers também fizeram a mesma coisa. Então a gente vai fazer também, porque a gente é dessas. A gente coloca aqui. Aí pega e coloca o funil. Não, pera, 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 pera. O funil tem que tá virado pro forno. Pro forno. Beleza. E aí a gente coloca as duas aqui. Nice. E aí pra testar, pra finalizar, pra fechar com chave de ouro. Vamos pegar aqui os minérios que eu peguei. Ah, não acredito que não tem o ferro. Não tem o carvão. Mas tem carvão aqui, galera. Não, criamos pânico que tem carvão aqui, pelo menos pra testar. Tem muito carvão aqui. Por isso que eu não quebrei a parede. Fiquei com dó de, sei lá. Eu ia fazer uma picareta pra dar fortuna, né? Mas, tipo... Eu também quero uma picareta que tenha toque suave. Pra gente pegar todos os minérios em bloco e colocar ali. Se tiver toque suave, galera, a gente consegue pegar ferro, carvão, diamante em bloco. A gente consegue multiplicar. Eu não sei se diamante multiplica, mas... Porque eu sei que se a gente colocar toque suave, a gente consegue fazer as coisas. Vamos dividir isso aqui. E olha só. Vamos colocar o ferrinho ali. Ó, a gente tem oito. Vocês disseram que isso daqui vai virar um pó. Desse pó... Vamos vir aqui. Desse pó, ele vai pra fornalha. Que também precisa ter carvão. Ora, ora, por que não? Ai, galera. Porque se não tiver carvão aqui, ele não vai cozinhar. Isso vai fazer com que multiplique. Os minérios. Cara, sensacional isso aqui, galera. Totalmente sustentável. Totalmente beautiful aqui em nossa série, ó. Velho, é muita coisa, sério. Isso aqui vai dar muito minério. O negócio agora é que a gente precisa de carvão, né, pessoal? Mas enfim, pessoal. Pro vídeo de hoje é só. A gente fez algumas coisas funcionais aqui pra dar uma agilizada na nossa série. No próximo vídeo, eu tô pensando em ir ao Nether. Mas eu tô com medo de me arriscar. Então o que a gente vai fazer no Nether? A gente vai lá especificamente pegar certos itens e cascar fora de lá o mais rápido possível. Porque a gente, mesmo que tenha essa armadura aqui, não vão pensando que ela vai durar muito, não. Se a gente levar muita porrada, ela quebra. E aí, meus filhos, game over. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like. Isso é muito importante. O apoio de vocês faz toda a diferença no canal. E me deixaria super feliz. Deixe também um comentário dando dicas e sugestões. Não tem problema se vocês sugerirem algo que outro youtuber fez. Porque assim eu vou saber. Mas coloquem aí. Tal youtuber fez tal coisa. Faz também que assim eu posso dizer que tal youtuber fez. E aí eu não fico parecendo copiona, né? Mas enfim, galera. Espero mais que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.